Existe um universo de coisas que você pode mergulhar em Deus no contexto dessa letra. Como o Rei Davi, eu quero te louvar. A gente pode ficar, por exemplo, só no contexto de obediência. Então eu quero ser uma pessoa obediente. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu quero andar na tua presença, eu quero te obedecer. Poderíamos pensar também na questão da proatividade, da espontaneidade, que não era normal. Aliás, não era normal e nem existia. O povo de Israel só cumpria os ritos determinados através de Moisés nas cerimônias do tabernáculo. No átrio, trazendo todo tipo de oferenda, entrando no santo lugar e sacrificando aqueles animais, o sacerdote operando tudo isso. Ou então, o sacerdote, uma vez no ano, entrando depois do véu, no santo dos santos e adorando ao Senhor. O tabernáculo é o lugar dessa manifestação. E o povo só cumpria aquilo. Mas Davi decidiu fazer algo espontâneo. Senhor, eu não sou sacerdote. Embora eu seja o rei, eu não tenho autoridade para repetir aqueles atos. Mas eu decido ir para diante do Senhor e dizer, olha o meu pecado. O Senhor pode me purificar. Eu posso ir lá e levar o cordeiro. O sacerdote vai imolar o cordeiro. Eu vou ficar tranquilo porque meu pecado está coberto. Mas eu venho diante do Senhor para dizer, eu preciso ser perdoado. E o Senhor pode me purificar. E se eu for purificado por ti, eu vou me levantar, eu vou te adorar, eu vou cultuar. Eu vou me levantar e eu vou vencer os inimigos. Essa espontaneidade de Davi é talvez o elemento central pelo qual Deus disse, segundo o meu coração. Então, quando a gente canta, eu quero te adorar como rei Davi, entre várias coisas que podemos pensar, essa para mim é uma central. Eu quero ser uma pessoa verdadeiramente espontânea diante do Senhor. Eu quero me quebrantar, eu quero me render, independentemente dos ritos, do horário de culto, da estrutura, de quem está lá na frente. Eu venho diante do Senhor e eu me prostro.